Fala galera, pois bem, então, hoje eu tenho pra vocês o quarto episódio da nossa série de Revest Moon Back to Nature E eu queria dar um recadinho pra vocês, vocês podem perceber ali no canto superior direito que tá meio dia Ou seja, o nosso personagem no dia anterior trabalhou demais, como vocês puderam perceber no último vídeo A gente trabalhou demais e acabei acordando tarde, então esse dia vai se passar bem rápido Eu vou pegar alguns itens, guardar, pra ir dormir cedo, pra que a gente recupere as energias pro próximo dia, né Pra que o personagem não durma até tarde de novo Que isso é um atraso na fazenda, quem dorme até tarde, né É um puta de um atraso, por sinal Deixa eu pegar água aqui Pra regar a plantação O pessoal falou lá que eu não precisava ter feito esses agaços Eu podia ter botado um bem aqui, onde eu tô em cima, do lado desse do centro Que eu poderia pegar mais, né, ter mais um no caso Mas isso aí é o de menos, porque depois de crescer, passando a estação Eu já pego outro, já troco a plantação, né, pego outras frutas E as plantas aqui da horta que não der pra reaproveitar, né Porque tem umas que eu vou colher e vai desaparecer, né Que é no caso do nabo E quando isso acontecer, eu planto outras coisas e faço uma horta melhor, né Sem ser com esses agaços Eu não posso fazer 3x3 como eu expliquei, né, que não daria pra pegar o do centro Muita gente também falou que eu posso fazer 3x3 e deixar o do centro sem pegar mesmo E aí no fim da estação, eu corto tudo Que aí vai apodrecer mesmo, né, eu corto tudo e aí eu pego o do centro Que seria o mais vantajoso, né, pra eu pegar tudo E quem sabe eu faço dessa forma mesmo Que vai dar pra pegar dois a mais, por sinal E no fim da estação, eu pego o último Tá, vamos lá catar aqueles legumes rápido Ó, o feijão e companhia Feijão e a erva pra poder no mínimo ter um pequeno lucro hoje, né Que o dia já tá acabando Já que... Ó, acabei acordando tarde O pessoal também comentou a respeito de que mulher eu deveria casar Que eu tinha perguntado no último vídeo Que qual das meninas eu deveria conquistar E o pessoal tava... Uns disseram que deveria ser a Karen Por ela ser muito difícil mesmo Eu não gostando dela Porque eu acho que ela é a mina fútil e escrota E... Mas todo mundo considera ela a mais gata De todas as personagens, ela é realmente a mais gata Só que ela é muito chata, muito frufru E muito mandona Então não vale a pena E... Outras pessoas falaram Teve um comentário Que eu vou tentar achar no meio daqueles comentários E se eu achar, eu vou botar passando aí na tela Que falou Heitor, segue o seu coração Se você quer casar com a Popuri Case com a Popuri Eu ri com o comentário E realmente, eu vou investir na Popuri Porque foi a que eu sempre casei E é que... Entre aspas, no jogo É a que eu mais me identifico E eu resolvi mesmo casar com a Popuri Tentar investir nela Outras pessoas comentaram Acho que teve uns 3, 4 comentários Dizendo coisas do tipo Dá coração roxo pra todas elas Eu fico dando presente pra todas as meninas Até pegar coração roxo com todas E aí todas vão me dar presente Só que eu já tentei fazer isso há muitos anos atrás Mas isso... Eu não vou levar isso aqui pra Popuri Porque já não dá mais tempo Já é 4h30, já fechou É... Porque isso não funciona Há muito tempo atrás Eu tentei fazer e não funcionou Porque eu acabei não casando com ninguém No jogo, naquele save Que eu fiz há muitos anos atrás Na época que eu tinha o Play 1 Eu não consegui casar com nenhuma mulher Por quê? Porque todas estavam com o coração roxo E simplesmente Uma disse Ah, você tá com o coração roxo com a tal E... Ô Jack, isso aí Tudo bom? Como é que anda essa vida, cara? Hein, me empurra mais Olha esses braços aí Fortes, você não consegue me empurrar Atravessei o Jax, beleza O Jax, ó Virou Mortal Kombat É o Zack Eu falei Jax Deixa eu ver o quanto você me deu Eu tava com 980, eu acho Ó, deu um bom lucro Só com mil reais Falta pouquinho pra pegar a minha... Mochila Falta dois mil por aí É... Então não dá muito certo isso Porque... Eu vou acabar não casando com nenhuma Se eu der coração roxo pra todos É meio que o jogo Te trava, né O jogo não vai deixar você burlar O sistema de ganhar presente De quando você casar Pra ganhar presente de todas, né Eu lembro de eu ter tentado fazer isso Se não, não ter funcionado Infelizmente Então eu vou ter que escolher realmente uma Que no caso vai ser a Pupuri Ah, dia de chuva, mano Dia de chuva ele é bom Por causa da horta No caso eu não vou poder Plantar nada Eu não vou poder Precisar regar nada, né Já vai... A água da chuva já vai Regar no meu lugar Só que O barulho da chuva É um saco, mano É muito chato aquele barulho E eu não gosto muito de dia de chuva Por causa disso Tomara que eu acorde cedo, galera E, e, e... É Não tão cedo assim Que eu dei às oito, né Era pra me acordar às seis Mas já foi melhor do que meio-dia, né Eu vou te deixar aqui dentro Tá, Ernesto? Coxa lida Ou você não vai pra lua Ou você não vai... O que tá fazendo aí, velho? Não, ei, ei Não arranca o meu zíper, não E, ei, epa Eu vou... Pegar os legumes Quem sabe eu vou dar uma volta na mina Pegar umas folhas E levar pra Bopuri E esse vai ser o nosso dia de hoje Ó, agora tá tudo regadinho Essa é a vantagem da chuva Vamos lá Pegar alguns itens Outra pergunta que eu fiz no último vídeo O pessoal respondeu Foi a respeito De eu levar essa série Da mesma forma que a do Yu-Gi-Oh Eu tenho que ver Porque muita gente quis Que eu levasse Dia após dia Eu jogando, jogando, jogando Só que isso, gente Vai dar muitos Mais muitos episódios Vai me fechar um ano Vai dar mais de 100 episódios no jogo Na série, né, no caso E... Vai ficar muito maçante Vai ficar muito chato Então alguns dias Que não tem festival Que não tem nada demais Que eu não ganho nenhum animal Coisas sem nada em especial Que eu só ando pela fazenda E cato itens Eu vou ter que acabar pulando Alguns dias desses Porque, infelizmente Vai ficar muito maçante De mostrar isso tudo pra vocês O tempo todo Um vídeo igual Só No caso, os comentários Diferentes, né Mas sempre fazendo a mesma coisa Pegando itens Voltando no baú Indo na mina Blá, blá, blá Aquela coisa de sempre Isso acaba ficando realmente Muito maçante Então eu vou ter que Pular uma coisa aqui Uma coisa ali Pega, filho Uma coisa aqui Uma coisa ali E não vai dar pra fazer Dia após dia Vou tentar até trazer Dia após dia Se tiver alguma ocasião especial De um dia após o outro, né Mas se não tiver Eu vou ter que acabar pulando Algumas partes da série Pra não ficar muito maçante Pra quem Tá assistindo, né E também pra que ela não dure tanto Assim, eu gosto de fazer a série Do F.T. 1 Mas tem muito jogo antigo Que precisa ser mostrado também Então eu gostaria de fazer Uma série de lá É... 40 episódios 50 episódios Isso pra mim tá ótimo Mas acho que além disso Chegar tipo a 60 episódios Numa série É coisa demais É tipo um walkthrough Do jogo já E isso aqui é só pra relembrar Só pra brincar um pouco Criar um bom save Esse tipo de coisa E aí gostosa Que tosse uma fro Thank you Quer ver como ela vai dizer Que não me conhece? Olha que vadia, véi Que vadia Eu vou botar a erva e a semente de feijão Eu ainda chamo de semente de feijão Nem sei que por resto Vou botar lá dentro do baú E vou dar uma volta lá na mina Pra tentar ver se eu acho alguma pedra valiosa Quem sabe uma pedra azul Pra guardar e ampliar, né Algumas coisas Ah! Um comentário que eu queria falar Neste vídeo Aqui estou... Deixa eu apertar Como é que eu faço pra ver se aqui é a ferramenta? Tá Aqui estão as minhas ferramentas O pessoal tinha falado Pra mim ampliar o regador Não, o pessoal tinha falado Que se eu segurasse O botão de regar O regador ia regar mais rápido Mas isso não acontece O regador só rega mais rápido Se ele estiver ampliado Ou seja Eu preciso de uma pedra de ouro Tá ali embaixo do lado do regador Uma pedra de ouro Pra eu poder ampliar ele Mas pra isso eu preciso Além da pedra de ouro Mais dinheiro Pra poder investir pra aquele velhinho Lá que faz os upgrades Nas minhas ferramentas, né Pra que eu investir nele Dá a grana Dá o regador E dá o ouro Pra que ele possa ampliar pra mim E aí eu posso segurar E regar tudo mais rápido Isso com qualquer ferramenta Isso com a marreta Pra eu poder quebrar as pedras As pedras maiores no caso, né O machado Pra quebrar aqueles tocos Assim, ó Que tem lá no meio da minha fazenda Isso aqui é só com o machado grande Se eu pegar o machado assim Ele não vai cortar Se eu ficar segurando Nada acontece Se o machado tiver ampliado Eu posso ficar segurando Segurando, segurando O personagem vai lá atrás E aí ele bate E acaba quebrando A mesma coisa com a marreta A mesma coisa com o regador E a mesma coisa com a enxada Então é mais ou menos assim Que funciona Deixa eu botar aqui A gente tá chegando perto do festival, né Ah, hoje é dia 6 Hoje o cavalo deveria ter vindo, mano O pé de pano devia estar aqui já Sacanagem Ah, joguei fora o bronze Era só bronze Eu acho que ele não vê Porque tá chovendo Acho que é por isso que ele não vê Porque dia de chuva Não trabalha, né Os caras não saem de casa Porque os personagens do Revist Moon Eles têm tipo uma inteligência artificial Pré-programada Todo dia eles fazem a mesma rotina Por exemplo, a Karen A Karen, ela sai da loja às 10 Ela encontra o Rick Auma, se eu não me engano Do lado da igreja Deixa eu levar esse aqui já lá E depois, às 3 e pouco Ela volta pra casa A Popuri também tem a rotina dela Às 10 da manhã Ela tá aqui, ó Indo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ela fica aqui às 10 da manhã Todas as meninas Todos os personagens Têm uma inteligência artificial pré-programada Eles fazem as mesmas coisas Todo santo dia E quando é dia de chuva Eles param, né Eles não fazem esse tipo de coisa Não fazem absolutamente nada Deixa eu botar aqui Bota, bota, bota Ah, uma pergunta que eu quero fazer Nesse vídeo Uma espécie de enquete Pra vocês deixem aí nos comentários Vocês perceberam que o nosso lucro Já tá aumentando, né Chegamos aos nossos primeiros Mil reais E agora nós temos Mil e quinhentos Eu acho, mil e trezentos Mil e quatrocentos e oitenta Assim, quase mil e quinhentos Tá bom A mochila, ela custa três mil Porém, uma galinha Custa mil e quinhentos Eu quero perguntar pra vocês O que a gente compra primeiro? Uma galinha Pra aumentar o lucro mais rápido E fazer mais galinhas Ou a mochila Ou a mochila pra que a gente possa Catar mais itens e também aumentar o lucro Qual lado vocês preferem? Que eu amplie a mochila Pra poder carregar mais coisas E nesse caso pegar mais itens, né Por exemplo, eu venho aqui na mina Pego três itens e volto Eu venho aqui, pego três itens e volto Se eu pegar a mochila Eu venho aqui e pego seis itens Então vai dobrar o meu esforço na mina E isso é um bom lucro Mas a galinha pode dar um ovo Desse ovo nascer uma outra galinha E eu ficar ganhando pelos ovos Então vocês podem escolher nos comentários Eu vou deixar essa enquete aberta pra vocês Se vocês preferem que eu compre a mochila primeiro Ou compre uma galinha primeiro Que a vaca, no caso, não vai dar, né Pra comprar vaca ainda não dá Porque eu acho que a vaca é quatro mil, se não me engano E esse é um preço muito salgado pra pagar agora A gente nem tem esse dinheiro Mas a galinha, como é mil e quinhentos Só falta um trocadinho Coisa de vinte e cinco reais Pra poder pegar a galinha Acho que eu até consegui com os sacos que eu peguei Ó, mil e quinhentos e quarenta e cinco A galinha já dá pra comprar agora, se eu quiser Mas eu não vou comprar Vou esperar a enquete de vocês Pra gente ver o que a gente vai comprar Se é a galinha ou se é a mochila Vamos botar aqui Botar lá no baú Esperar o Zeke chegar E ver quanto que aumenta o meu lucro Creio eu que deve Chegar lá pelos dois mil Eu acho que já deve alcançar dois mil Outra vantagem do dia de chuva Que eu acho que muitos não sabem Ou não lembram Deixa eu chegar a caixa de correio aqui Porque eu podia estar falando alguma coisa A respeito do cavalo não ter vindo, né Muitas pessoas podem não saber Mas em dia de chuva Todos os itens que você pega Tem dois por cento a mais de custo Por exemplo Esse feijão que eu peguei Em dia de sol Aquela semente de feijão que eu peguei Em dia de sol Ela custa Vamos dar um exemplo Não que seja isso, né Ela custa dez reais Quando eu boto ela Num dia de chuva Ela vai custar quinze Então eles têm um upgrade Eles têm um lucro a mais Isso é muito bom É outra vantagem no dia de chuva Por que que isso acontece? Porque ninguém sai pra pegar Só eu Porque é dia de chuva Todo mundo fica em casa Eles quebram a rotina, né Como eu falei antes Eles quebrando a rotina Eles não vão sair pra pegar itens Então só eu saiu pra pegar itens Só eu ganho o lucro total É outra vantagem no dia de chuva Isso não acontece na nossa horta Infelizmente Olha Os frutas e legumes da horta Não mudam o preço Vamos botar aqui Acho que essa é a última vez Que eu vim aqui na mina Para poder Descansar, né Porque senão o personagem vai morrer Porque ainda nem recuperei A minha rotina ainda Acordei às oito Eita, calma filhão Vamos botar aqui Prato O pessoal falou também Que se eu cavar em volta da escada Eu não ganho muita coisa Então eu vou começar a cavar pra longe Dessa eu não sabia De cavar em volta da escada Não sabia que Não ganhava coisa boa É, realmente Eu peguei prata Três pratas Tá ótimo Vamos botar lá Opa Não Aqui Vamos levar lá Botar no baú E cair na cama Porque Precisa acordar cedo Daqui a pouco tem festival Daqui a pouco chega o cavalo Então a gente precisa Arrumar uma grana Para investir também Ah, o festival do cavalo Está chegando também, né Esse primeiro eu acho que é o festival da primavera Depois é o festival do cavalo E no festival do cavalo Eu vou gastar torrões de dinheiro Porque eu quero apostar nos cavalos Que pra mim é um dos festivais mais bacanas Que tem no jogo mais legais Que você pode apostar Aposta num cavalo Para ver qual ganha a corrida Esse festival é muito legal Então é nequinha, meu gostoso Terminamos mais um episódio Então é isso, povo Terminamos o quarto episódio Nossa série de Revest Moon Back to Nature Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Eu peço o seu feedback Deixe o seu like Deixe o seu comentário Favorite o vídeo Se for possível É bastante importante Eu agradeço Quando vocês fazem isso Não esqueça de responder A enquete Que eu perguntei A respeito do que a gente deve comprar A mochila Ou a galinha E é isso Valeu Falou E até meu próximo vídeo Comentado E até meu próximo vídeo